Companheiras e companheiros, hoje 6 de junho de 2023, terça-feira. Estamos gravando esse vídeo agora às 5h57 da manhã, é a hora que nós chegamos hoje aqui no Sindicato dos Metais de São Paulo e na Força Sindical. Hoje nós estamos vendo aqui o Lula assina a medida provisória que vai baratear os preços de carros, caminhões e ônibus. Muito importante essa medida que a gente sabe que vai proporcionar uma produção de veículos maiores e também manter empregos ou até aumentar os empregos nesse momento difícil que nós estamos passando. Também foi ampliado para ônibus e caminhões, então isso é muito importante, porque é uma troca de frotas de veículos antigos, os ônibus e caminhões com mais de 20 anos entram também nesse programa. Outra questão foi que ele ontem também assinou o Desenrola, que é para facilitar a vida das pessoas, os companheiros e companheiras que estão com dívida, pessoas que ganham até dois salários mínimos e têm dívidas até 5 mil reais. Então, é uma maneira de fazer com que essas pessoas voltem a ter crédito e a economia volte a circular isso. É muito importante também essa medida. Então, vamos ficar atentos. Brasília tem hoje as discussões sobre o acabo fiscal, sobre a reforma tributária, que não podemos também deixar de lado, tem que estar atento para que não coloque nenhum jabuti que prejudique os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos ficar atentos. A luta faz a lei.